Agora sim, vamos para o nosso quadro de transformação. Deixa eu chamar antes de mais nada o meu querido amigo Leandro Elias, o anjo da guarda da Ivete e de tantas outras. Já foi o anjo da guarda da Simone, já foi o anjo da guarda de tantas outras mulheres. Leandro Elias, analista de marketing do TRCN. Como é que foi essa semana aqui, ó? Anjo da guarda de Ivete. Essa semana foi um pouco confirmada porque ela foi curta. Eu tive aí três dias. Tivemos um feriado no meio. A gente correu para todo o hotelado, mas deu tudo certo. O resultado está aqui, está aqui atrás de nós. Estimulou maravilhoso e, ó, ficou linda, perfeita, maravilhosa. Fora quem vê ela sorrindo, feliz, os familiares. Então, ó, valeu todo o esforço dessa semana. É porque é aquilo que a gente fala, né? O quadro de transformação, de fato, ele transforma. Mas ele transforma de dentro para fora, né? A autoestima lá dentro, o amor próprio é de dentro para fora, né Leandro? Concorda? Isso, exatamente. Bom, mas antes a gente tem um material para acompanhar, bem curtinho, de como que foi essa semana, de como que foi especialmente o dia de hoje, o banho de loja, a difícil tarefa dela escolher o look que ela ia vestir, lá no salão. Nossa, foi uma família muito conturbada. Ela falou para mim que ela descobriu como que vivem os artistas. É verdade. Imagina se fosse assim, 365 dias do ano. Pois é. Vamos acompanhar. O que que acha? Nossa, mas que difícil tarefa ficar goiabando nas lojas, cabide por cabide. Ficar ali no lavatório, alguém fazendo massagenzinha no seu cabelo, muito difícil, né? Bom, eu já vi. Leandro, então, claro que já sabe, porque Leandro foi o anjo da guarda, acompanhou durante toda a semana, sabe como é que a Ivete já está transformada, mas você de casa não sabe, né? Vai descobrir junto com a gente agora. Mas antes, eu vou pedir para a minha produção uma música com mais suspense, para aumentar a sua curiosidade, para aguçar a sua curiosidade. Nós temos produção uma música de suspense? Temos, não temos? Para rumpir os tambores? Ah, gostei dessa. Oh, gostei dessa. Essa é boa, essa é boa. Lucas, obrigada, arrasou. Agora sim, só na câmera 2, para valorizar. Dona Ivete Blasquez. De cabelo mudado? Vamos abaixando. Vamos abaixar, Max. Vamos começar de baixo para cima. Todo esse look, vestido maravilhoso da Morena Flor, que arrasou na escolha. Ai, que sandália linda. Agora sim, vamos virar. Calma aí, Max. Vamos começar de baixo para cima. Vamos virar, Ivete. Pode virar. Ai, meu Deus. Olha, que linda. Ela está toda tímida, coitada. Eu adoro todas as mulheres que vêm aqui nesse quadro, mas por você, Ivete, nossa, eu garrei um carinho. Ela falou para mim a semana inteira, gente, eu não sei o que eu vou falar na TV, eu não consigo, eu não consigo. Está linda. Uma palavra para traduzir, como é que foi o Transformação? Gratissão. Ai, que linda. Ai, que ótimo. Que ótimo. Obrigada. Vai agradecer, né? Adeus, primeiro lugar, depois vocês, a equipe de vocês, Leandrinho. Ai, do salão também, coitada da Casimbra também, viu? Gente, isso aqui é tudo obra, ó. MG Beleza Estética, o look dela, Morena Flor. Então assim, ó, está toda repaginada, lingerie, outilete lingerie, cosméticos, lá da Dona Onça, está toda repaginada. Maravilhosa, viu? Um beijo para toda essa galera, todos esses parceiros. Está linda, gatona, pronta para o seu fim de semana. Falei para ela, então vai para casa, vai sair daqui direto para jantar com os filhos. Isso mesmo. Isso mesmo. Não pode nem lavar também, não. É. Eu prometo para amanhã, sabe? Você só tira essa maquiagem lá para segunda-feira. É, porque vai maquiagem. É, tá bom. Ficou linda. Ficou linda. Gente, a Casimbra está chegando ao final, na sequência vem pulseira de prato, meu amigo Rú de Vieira, fica por aí. Mas antes, um beijo para o pessoal da loja Estrela Casa e Decor. Dá um pulo lá na rua João Silva, número 929, no bairro Lata. Um abraço para o meu querido Eliseu. Gente, bom fim de semana para vocês. Se curte, saúde e juízo. Fui. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo.